É com grande prazer que eu estou aqui com Carlos Nunes, técnico de enfermagem, que tem o coração do tamanho dele e trabalha em uma concessionária. É os domingos, presta seu serviço aqui pro time de Bola Mais Um. Obrigado por estar no canal Negritude, eu gostaria que você falasse sobre você, sobre esse amor pelo esporte, sobre esse amor seu pelo ser humano. Bom dia. Bom dia, é um prazer prestar essa entrevista aí pro canal. Eu estou na área da enfermagem já faz mais de 10 anos, sempre fui apaixonado também por futebol, faço serviço lá também pra Matonense, pessoal de base. E acompanho a Bola Mais Um já tem 4 anos. É um prazer, né, estar aqui com o pessoal, um clube bem estruturado, um pessoal aqui de coração bom e podendo ajudar os atletas aí pra manter a integridade física de carreira. Como é o dia a dia seu salvando vidas? É, a enfermagem é gratificante, né, todo dia a gente atende a população, prestamos atendimento aí. Hoje eu estou no SF de Silvânia, pro Silvânia, pro conforto, dou assistência ali pro pessoal. Cada dia a gente levanta sabendo que sabe que está ali disposto a prestar o seu melhor. O povo está muito doente ou está doente do coração? Então, passou agora essa fase do surto de dengue e o pessoal está bem, graças a Deus, a população matonense aí está bem assistida pelo pessoal da área da saúde, o pessoal do município. Você que é um técnico em enfermagem, batalhou, estudou e conseguiu, eu gostaria que você falasse do seu exemplo, para o jovem negro, para o jovem, o jovem, principalmente o de baixa renda, que precisa de um lugar ao sol pra poder ter uma condição de vida melhor, eu gostaria que você falasse do seu exemplo, que eu admiro, eu particularmente admiro bastante. Hoje em dia, a mentalidade do negro, a gente tem que buscar, sem nada cai do céu, tem que estudar, nada vem fácil, porque a oportunidade para coisa ruim, vem bem mais fácil. Se a gente não buscar coisa boa, ruim bate na porta, e a coisa boa não bate na porta. Então tem que ir atrás do estudo, tem que respeitar os pais, respeitar a família, e a cada degrau a gente vai conseguir vencer na vida. Eu agradeço e lhe desejo tudo de bom. Para você também, muito obrigado. 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 Ali em cima ficam também. Outro dia eu vi um lá. Não, é rota deles aqui, viu? Deixa solto. Não precisa nada de soltar. Até mais. Música 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 Traz aqui Marcinho, pega aí Marcinho, traz aqui Pega o moitinho, pega o moitinho Agora! Vai! Pega o moitinho, pega o moitinho Pega o moitinho, pega o moitinho Pega o moitinho, pega o moitinho Aí ó, tirou! Boa! Rai, ligado Rai! Rai, ligado! Rai, ligado! Rai, ligado! Vamos, Tietinho! Rai, ligado! Rai, ligado! Rai, ligado! 47 já, agora você deu 4. O meu não tá com 47, por que o seu tá? Tietinho, começar com vitória é melhor né? Parabéns pela vitória! É, Sabará, com certeza, é... Futebol, cara, é o que eu tava falando dos meus jogadores hoje. É, o clube fica... Jogadores e treinadores, eles passam pelo clube. E somos nós que estamos dando vida a todos esses clubes tradicionais de Matão. Igual eu, ano passado, tava aqui no Bola Mais Um. Time que é o time... Pô, crescemos tudo junto aqui desde a época do Bragantino. Tenho um grande respeito pelo Vlad, por toda a galera aqui, né? Fomos vice-campeão duas vezes aí em seguida, né? Sim. Da Erovarja e o campeão Amador. Agora hoje estão defendendo aí o escudo do Bela Vista. É o que eu falei pra eles, né? A gente passa o clube fica. Hoje estamos defendendo o Bela Vista. E sabia que jogar aqui não é fácil. O Bola Mais Um mantou um time muito bom. É time que vai chegar, mas graças a Deus o mérito hoje foi nosso. Parabéns! Obrigado, Sabará. Marcelo, parabéns pela vitória e pegou muito, hein Marcelo? Obrigado, tamo junto. Aqui é Bela Vista sempre. Eu queria que você falasse sobre o jogo, a vitória 2 a 0, né? O jogo foi pegado, o jogo aqui dentro é difícil, né? Mas aqui nós nem pôs nosso ritmo aqui dentro e eles viram que Bela Vista é um time, sabe? Compacto mesmo. Nós jogamos de igual pra igual em qualquer lugar. Sim. Nós jogamos no primeiro tempo e nós podemos sacar ele no primeiro tempo. Isso aí é o jogo, né? Ponha no segundo tempo e sacar ele no segundo tempo. Nós não podemos ver o erro e ficar aqui. Alguns jogadores saíram de cabeça quente, nervoso, porque queriam jogar. Queriam jogar, não queriam ficar ali. E todos vão ter oportunidade. Certo? Todos vão ter oportunidade. E é aquilo que eu falei aquele dia. Você viu o parceiro desanimar, vai lá e pega na mão dele e levada. Porque a caminhada é louca. Parabéns! É um grande prazer que eu estou aqui com o Carlos Nunes, técnico de enfermagem, que tem o coração do tamanho dele e trabalha numa concessionária. É os domingos, presta seu serviço aqui pro time de bola mais um. Obrigado por estar no canal Negritude. Eu gostaria que você falasse sobre você, sobre esse amor pelo esporte, sobre esse amor seu pelo ser humano. Bom dia! Bom dia! É um prazer aí prestar essa entrevista aí pro canal. Eu estou na área da enfermagem já faz mais de 10 anos. Sempre fui apaixonado também por futebol. Faço serviço lá também com a Matonense, com o pessoal de base. E acompanho a bola mais um já tem 4 anos. É um prazer estar aqui com o pessoal. Um clube bem estruturado, um pessoal aqui de coração doente. E podendo ajudar os atletas aí pra manter a integridade física de carreira. Como é o dia a dia seu salvando vidas? É, a enfermagem é gratificante, né? Todo dia a gente atende a população, prestamos atendimento aí. Hoje eu estou no SAF de Silvânia. Pro Silvânia, pro povo morto, dou assistência ali pro pessoal. É, cada dia a gente levanta sabendo que sabe que está ali disposto a prestar o seu melhor. O povo tá muito doente ou tá doente do coração? Então, passou agora essa fase do surto de dengue. E o pessoal tá bem, graças a Deus. A população matonense aí tá bem assistida pelo pessoal da área da saúde, o pessoal do município. Você que é um técnico em enfermagem, batalhou, estudou e conseguiu. Eu gostaria que você falasse do seu exemplo. Para o jovem negro, para o jovem, principalmente o de baixa renda. Que precisa de um lugar ao sol pra poder ter uma condição de vida melhor. Gostaria que você falasse do seu exemplo. Que eu admiro, eu particularmente admiro bastante. É, hoje em dia a mentalidade do negro, a gente tem que buscar. Sem nada cai do céu, tem que estudar, nada vem fácil. Porque a oportunidade para coisa ruim, vem bem mais fácil. Se a gente não buscar coisa boa, ruim bate na porta. E a coisa boa não bate na porta. Então tem que ir atrás do estudo, tem que respeitar os pais, respeitar a família. E a cada degrau a gente vai conseguir vencer na vida. Eu agradeço e lhe desejo tudo de bom. Para você também, muito obrigado. Obrigado. Fima da Puu. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti